Música Vem cá e deixa eu te contar Eu acho que o tempo não vai mais parar Pra ver o que é que eu faço Eu posso ser maior Que um mero acidente de uma trança casual Meu Deus do céu, se tu existe eu rezo Eu pago, me alisto Eu, meu amor Pogue meu pão Meu amor As coisas não precisam ser assim Pega uma lata de trono E com um cabo de gin e vai dançar A noite é em teu bar Seguro a casa, latimelo com o bar Só me dá um toque, eu não tô fazendo nada Meu irmão, me parte o coração Sabe bem que eu adoro há muito tempo Eu tô em Guaraí Sou eu daqui também A gente só se encontra, se rir e se desencontra Meu amor As coisas não precisam ser assim Pega uma lata de trono e com um cabo de gin e vai dançar A noite é em teu bar Seguro a casa, latimelo com o bar Só me dá um toque, eu não tô fazendo nada Ou, 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 ou... O, ou, 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 ou... A música mais bonita do grito tem que ter Um milhão de curtidas, dez mil novas mentiras Votar estados e avenidas que tocam No coração das rádios e o cinema é joia Sempre uma hora só pra conversar Música Ô menino, me corrija se eu estiver errado Mas essa música não tinha solo não, velho Caralho, verdade, foi mal Pensei que, sei lá, calma Não, quem gosta de solo é minhoca, velho Tem minhoca aí, mano? Caralho, que fita, velho Gostasse? Porra, gostei pra caralho, velho Eu achei esse final bem bonito, na real Quer tentar de novo? Cara, podemos Mas... Na voz da galera Vocês garantem? Vamos tentar então Eu não lembro direito Mas eu pego rápido Eu vou fazer aqui, ó Se liga Parabéns La, 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 la La, 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 la Marzão, go! La, 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 la Que você sofre! Até a tinta da vez Bem-vindo, bem-vindo Prepara Meu amor, as coisas não se não serão assim Pega uma lata de cana e um papo de gi pra dançar Na noite é o teu papo e Se por acaso ela te deu a culpada Eu tô te morrendo Caralho Mano, Teixeira pegou mó vibe, velho Teixeira pegou uma super vibe nessa música Faz sentido, porque foi ele que escreveu o verso, velho Mano, tá quietão o chão inteiro, Teixeira Teixeira, Teixeira, fala com a gente, na moral, velho Fala pra eles aí Porra A gente tinha ensaiado Que eu ia só falar oi Mas eu não consigo fazer isso, velho Eu amo vocês, tamo junto